Bem-vindos ao B de Barbária, já vou responder com vocês a Hayley Kiyoko Book Tag. Essa tag foi criada pela Mari Mortani, ela criou e me marcou na tag. E se eu estiver olhando aqui para o lado, é porque eu estou vendo as perguntinhas da tag, a ideia é a gente conversar um pouco mais sobre os romances sáficos que a gente lê. Ou seja, romances entre mulheres. Quando a gente diz um romance lésbico, a gente acaba por invisibilizar a existência de mulheres bissexuais que passam por questões diferentes das lésbicas e o romance sáfico abarca qualquer relação que se dá entre mulheres. É legal que a Mari tenha feito essa tag, porque eu mesma refleti sobre o quanto eu consumo pouco esse tipo de narrativa e me coloquei na posição até de pesquisar mais coisas. Algumas questões aqui tem mais a ver com o meu estilo de leitura e eu vou explicar para vocês enquanto acontecer. E vou fazendo umas reflexõezinhas. Vou indicar também alguns desses romances que já foram resenhados aqui no canal, caso vocês queiram conhecer. Ah, e todas as perguntas são baseadas em músicas da Hailey Kiyoko. Eu não sou uma pessoa que acompanha a Hailey, mas eu conheci ela no RuPaul Celeb, se não me engano, que são episódios especiais de RuPaul com celebridades e eu gostei bastante dela, torci por ela. Então eu achei legal que a Mari tenha escolhido a Hailey para poder ser o tema dessa tag. E vamos parar de enrolação e começar a responder as perguntas que são todas baseadas em músicas da Hailey. Primeira pergunta, Girls Like Girls. O primeiro romance lésbico que você leu. Apesar de não ser um romance no sentido de que a gente acompanha esse relacionamento, a primeira vez que eu me lembro de ter visto isso em um livro foi em Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que eu li em 2017. É a lembrança mais antiga que eu tenho, então eu acho que vale a pena citar aqui, principalmente por ser um livro clássico e que as pessoas não esperam que isso aconteça. A resenha dele é bem antiga e eu imagino que tenha mudado muito a minha opinião sobre o livro, mas um dia quando eu releio, então eu trago uma atualização dessa resenha para vocês. Segunda pergunta, Cliff's Edge. Sinta a brisa do mar. Um romance que se passa no meio de uma viagem ou tem clima de aventura. E eu não podia escolher outro, que não todos nós adorávamos Cowboys, da Carol Bencemon, que é um romance que se passa durante uma viagem por cidades desconhecidas do Rio Grande do Sul. Eu achei essa proposta já inicialmente muito legal. E a gente vai ter, então, o romance da Cora e da Júlia, que são duas personagens pelas quais eu tenho o maior carinho. Inclusive, elas aparecem de novo aqui nessa tag. Essa narrativa da Carol Bencemon vai trazer, então, a questão de romances inacabados ou romances que terminaram de um jeito abrupto. E esse momento do reencontro, da tentativa de se reestabelecer uma relação ali, seja ela qual for. E eu acho bem, bem massa como a Carol faz isso. Terceira pergunta, Gravel to Temple. Seja você, um romance proibido ou um livro com personagem em processo de descoberta de sexualidade. E eu escolhi a Amora, do conto Amora mesmo, que dá nome ao livro Amora, da Natália Borges Polesso, porque eu achei muito delicado como a Natália aborda essa descoberta da sexualidade durante uma partida de xadrez, de um jeito muito delicado, em que existem outras questões em jogo. E, como eu falei na minha resenha de Amora, eu tenho a impressão de que todos os contos se passam no mesmo tempo. Então, as personagens mais velhas passaram por aquele processo de terem que contar pro mundo o que eram. As de hoje em dia estão vivendo uma sexualidade mais tranquila, ainda com todos os problemas. E as jovens, as crianças, já estão num processo de compreender que isso faz parte de um mundo menos conservador. E eu acho que, por isso, esse conto Amora traz uma perspectiva de futuro muito mais interessante, sabe? Uma perspectiva de futuro que eu gosto de enxergar. Quarta pergunta, Sleepover. Sua festa do pijama dos sonhos. Três personagens que você levaria pra dormir na sua casa? E eu selecionei três personagens aqui, que vai ser, tipo, uma grandissíssima briga de ego. Porque são personagens com personalidades muito fortes. Então, eu escolhi a Cora de Todos Nós. Eu adorava musical boys. Eu gosto bastante da Cora. Ela fala que gosta de Rio da Rio, se a gente já trocar muita ideia sobre literatura. A Magda, de Oito do Sete. Que é bem porra louca, assim. Então, melhores pessoas pra festas no pijama. E eu coloquei a Constância de Corpos Secos. Talvez seja a personagem mais sensata aí. Mas é preciso um pouco de equilíbrio. Quinta pergunta, Feelings. Pra que se controlar? Uma leitura viciante, que você não conseguia parar de ler ou falar sobre depois de terminar. E com certeza foi Oito do Sete, da Cristina Judar. Eu li esse livro em dois dias, eu devorei. E eu fiquei tentando convencer todo mundo a ler depois. Então, eu vou voltar a falar disso aqui. E a estética da Judar é maravilhosa. Ela escreve frases lindas. Você quer marcar o livro inteiro. E ela traz um romance sobre uma perspectiva muito interessante. De que a gente tem os dois lados da história. Mas também o lado da cidade que parte da história se passa. E de um querubim, de um serafim da verdade. O que traz uma poética ainda maior pro texto. Sexta pergunta, Curious. Isso é sério? Um romance que você não queria admitir que amou. E aí eu vou colocar aqui um romance que não se concretiza. Mas que eu queria muito que se concretizasse. E é o romance entre a Leanor e a Theodora. Em A Sobração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. É um daqueles livros que deixa ali pairado o ar. Essa tensão sexual. Mas eu tenho certeza que acontece. E não sou só eu. Porque quando você assiste a temporada, a série, né? A Maldição da Residência Hill. A Theodora é uma protagonista, né? A gente acha que ela é lésbica. Até agora nada diz o contrário. Mas eu achei bem legal como isso é sutil. Como, na verdade, até a Shirley Jackson joga com a nossa heteronormatividade. Porque ela faz a gente acreditar que a Eleanor tem o interesse romântico do Luke. Depois a gente entende que, na verdade, ela tem os ciúmes do Luke. Por causa da relação dele com a Theodora. Então, eu não queria admitir. Mas eu gostaria que esse relacionamento acontecesse, né? Eu acho que seria uma relação bem complicada ali. Até porque a Eleanor dá uma pirada. E dá uma culpada na Theodora por coisas que a gente acha. Pelo menos eu achei que não foi... Não tinha nenhum indício de que a Theodora tivesse feito aquele tipo de coisa. Mas, enfim. É aquela coisa que a gente fica se perguntando. Se ia acontecer. Se ia ser um relacionamento saudável. Provavelmente não. Por isso, esse não queria admitir que amei. Sétima pergunta. As expectativas foram criadas. Um lançamento que você tem muitas expectativas. Eu não sou uma pessoa que acompanha lançamentos. Então, eu não soube responder essa aqui exatamente. Eu acabo sempre aguardando que autoras que focam nesse universo tragam boas novas histórias. Então, a Carol Bencimum, que foi citada aqui. A Cristina Judá, a Natália Borges Polesso, a Gabriela Soltelo, a Ana Esquilante. São autoras que eu fico esperando que tragam essas questões em novas histórias, de novos formatos. E aí, eu não sei se essa protagonista vai ser LGBT, né? LGBT, no caso, que é uma mulher. Mas a Carol Bencimum falou em uma entrevista, acho que para o Estadão, que está escrevendo uma história em que a protagonista é aquela taxonome, eu não sei como é que fala, que faz que empalha animais, sabe? Eu achei uma história bem interessante, a princípio. A Carol nem sempre coloca as protagonistas como LGBTs, mas às vezes personagens que as rodeiam. Mas eu achei bem curioso, achei bem promissor. E acho que esse é o único romance que eu sei que vai ter e que provavelmente é LGBT. Oitava pergunta, What I Need? Sem joguinhos. Um romance no qual as personagens deixam insegurança para trás e estão prontas para se assumir para o mundo. E eu escolhi um conto, na verdade, que se chama Operati Obucelato, um de Eduardo Krause. Esse conto saiu por uma coleção de contos da Dublinense. E eu escolhi esse conto porque conta a história de duas freiras que saem da igreja, que têm um relacionamento, e que elas vão ser culpadas no Vaticano por, na verdade, terem criado uma hóstia que é gostosa, saborosa. E ele é contra os princípios da igreja. Então, eu achei que mulheres de idade que reafirmam o seu amor e que estão sendo, na verdade, censuradas por uma outra questão, seria a resposta mais interessante aqui para essa pergunta. Nona pergunta, I Wish. Nunca te pedi nada. Um romance que você gostaria de viver ou o enredo dos seus sonhos? E eu não soube responder essa pergunta. Por quê? Eu gosto de desgraceira. Então, mesmo os romances heterossexuais que eu leio dão errado no final. Eu não leio romance, aqueles romances que a ideia dá certo em algum momento. E eu não consegui pensar em nenhum. Faz muito parte do estereótipo de romances LGBT, vamos abranger um pouco mais, escritos, seja por pessoas da comunidade, seja por pessoas de fora, que esses romances estejam fadados ao fracasso. É um jeito, de certa forma, moralizante de tratar uma sexualidade que você acha desviante. Então, eu acho isso bastante problemático. Mas como no caso que eu estou citando aqui, é por uma escolha minha de ler essas desgraceiras, porque eu gosto, eu brinco, né? Eu tenho essa tendência ao sofrimento nas artes, né? Então, eu acho que é mais justificável, né? Se eu lesse romances e não conseguisse encontrar, talvez fossem mais problemáticas as escolhas. Décima pergunta, she, ela, a sua maior crush literário. E eu vou colocar a Tamara no Clube de Jardineiros de Fumaça. Eu sou apaixonada por essa personagem. Tudo que eu queria é que ela tivesse mais paz na narrativa ou um spin-off. Cara, o Bênção, se bem que eu não sei, né? Vai que tem um spin-off e eu acabo desgostando da Tamara, porque todo mundo tem seus dois lados. Mas ela é uma personagem que me encantou desde o começo. Uma personagem que faz parte ali de um triângulo amoroso, de uma relação poliamorista e que se questiona sobre seus próprios afetos. E eu acho isso muito bacana na personagem e como ela orbita ali a história principal com muita complexidade, sabe? A Tamara é realmente uma personagem que ficou marcada. Eu acho que eu li esse livro em 2018 e lembro até hoje, sabe? Dessas questões. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas respostas para a tag. Eu não me preparei para marcar ninguém aqui. Fiquei me perguntando quem conseguiria responder essa tag. Confesso que foi difícil. Como vocês viram, eu citei de autoras a Virginia Woolf, a Carol Bensimon, a Nathalie Borges Polesso, a Cristina Judar, a Shirley Jackson, o Eduardo Krause, que é o único autor aqui, e de novo a Carol Bensimon. Então o meu núcleo de autoras que fala sobre o assunto está bem pequeno. Eu preciso expandir para outras autoras, para outras narrativas, para entrar em contato com mais experiências, com mais vivências. Uma das autoras que eu quero ler em breve é a Cidinha da Silva. Mas eu gostaria de convidar todo mundo que consegue olhar para essas perguntas, que vão ter aqui no box de inscrição, e responder. Que respondam ou aqui no box de inscrição, ou nos seus respectivos canais. E me marquem, por favor, porque aí eu vou lá pegar umas dicas. Então é isso, espero que tenham gostado dessa tag. Se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Dê aquele joinha para ajudar a divulgação do canal. Um beijo. E até a próxima.